Olá, boa tarde. O TV Jornal Primeira Edição está no ar com os fatos mais importantes desta terça-feira, dia 23 de maio, que vira a volta no caso do assassinato de pai e filho em Votuporanga. Mulher que é filha e irmã das vítimas é contada como mandante do crime que teria pagado R$ 30 mil aos assassinos de aluguel. Câmara aprova a prorrogação do refis até o dia 31 de julho. Após debate, vereadores também aprovaram o projeto que proíbe a alimentação de pombos urbanos em Votuporanga. Representantes de cerca de 90 cidades discutem programas de assistência social nos centros de convenções. Ainda a previsão do tempo e muito mais, o TV Jornal começa agora. Revir a volta no caso do terrível assassinato de pai e filho em uma chácara de Votuporanga. O crime foi registrado no último dia 11. Uma mulher que é filha e irmã das vítimas foi presa junto com o marido por ser apontada pelas investigações como a mandante do crime. Viviane Mori e o marido Carlos Ramos foram presos suspeitos de contratar dois homens por R$ 30 mil para cometerem os assassinatos. As vítimas, Vladimir Ferreira Bajo e Vitor Mori Bajo, foram amarradas, vendadas e mortas a tiros no dia 11 de maio. Quem traz mais detalhes para a gente sobre o caso é o estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifeb e estagiário aqui da rádio e TV Unifeb, Lucas Bafone. O homem preso aqui em Votuporanga é genro de Vladimir Bajo, de 59 anos e cunhado de Vitor, de 22 anos, que foram assassinados na propriedade da família. Já a esposa é filha e irmã das vítimas que foram amarradas, vendadas e mortas com tiros na cabeça. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais, os investigadores apuraram que o casal contratou dois homens por R$ 30 mil para cometer os assassinatos. A mãe, esposa de Vladimir, somente não foi morta, pois estava ausente diante dos fatos em uma viagem. A dupla foi presa horas depois do crime e os mandantes foram presos nesta segunda-feira. E eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lucas. E o delegado responsável pelo caso, Rafael Latorre, falou ontem à imprensa sobre essa investigação. A entrevista é do portal Voto News. Diante de intensa investigação, os investigadores conseguiram identificar os mandantes. E aí, infelizmente, a própria filha e o genro contrataram os executores para matarem o pai e o irmão. A intensa investigação, ela decorreu da confissão dos autores, dos executores. E aí foi fechando a investigação com diversas diligências, o que levou hoje à conclusão nas prisões dos mandantes. O que a princípio nós podemos falar aí, que é três dias antes da consumação do latrocínio, houve um encontro entre os mandantes e os executores. Onde, nesse local, eles combinaram as tratativas no valor de 30 mil reais, onde as tratativas davam como 10 mil por vítima. Por que eu falo em 30 mil? Porque eles não completaram totalmente o serviço. Meu Deus. Porque a mãe também era para estar morta nesse momento. A gente se segue, então, acompanhando esse caso. Mudando de assunto agora, vereadores votaram e aprovaram na sessão da Câmara desta segunda-feira, quatro projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares e também do Poder Executivo. Um texto aprovado de autoria do vereador Meidão prorroga o prazo do programa Refis até 31 de julho. Também foi aprovada a iniciativa do vereador Nilton Santiago para proibir a alimentação de pombos urbanos em Votoporanga. A 18ª sessão de 2023 teve início com a Tribuna Livre para a fala da moradora Mariana Rubio, que representou pais de alunos preocupados com a segurança nas escolas. Ela falou sobre uma petição para o retorno dos agentes de segurança nas escolas municipais. Segurança nas escolas deveria existir desde sempre. Não deveria ser uma preocupação de agora, do momento. Mas sim, deveria ter desde os primórdios da humanidade. Se nós temos hoje segurança em supermercado, segurança em banco, segurança em demais estabelecimentos públicos, Por que não numa escola? Nos discursos, a vereadora Sueli Friosi comentou sobre a sua nomeação pelo prefeito Jorge Seba de ser a primeira mulher líder de governo na história do Legislativo Municipal. O vice-líder passa a ser o vereador Tiago Galberto. A primeira mulher que ocupa um cargo de líder de governo na Câmara Municipal de Votoporanga. E isso me deixou muito feliz, porque é um resultado de trabalho, de confiança do prefeito com a gente. O interesse pela cidade, isso me deu segurança de encarar, junto com a Sueli, essa posição de vice-líder de governo, levar, fazer essa ponte. E acredito que seja benéfico para a nossa cidade. Na ordem do dia, quatro projetos de leis foram votados e aprovados. Entre os projetos está o que dá nova redação à lei que institui o programa Adote o Verde da Seve Ambiental. A iniciativa visa dar oportunidade a toda a população, pessoa física ou jurídica, de participar, atraindo mais parceiros que se comprometam a cuidar dos espaços públicos do município. Outro texto aprovado foi o do vereador Meidão, que prorroga até o dia 31 de julho o prazo para regularização por meio do programa Refis da Prefeitura. O prazo encerraria no próximo dia 26, mas foi prorrogado para 31 de julho. Também foi discutido o projeto de autoria do vereador Nilton Santiago, que passa a valer a proibição da alimentação dos pombos urbanos no município. Esse projeto é exclusivamente colúmbio e alívio, a variedade doméstica. Então todas as proibições são dessa variedade, comercialização de alimentos para essa variedade. Então no rótulo de qualquer alimento, se tiver colúmbio e alívio, a variedade doméstica, se torna proibido no município a partir da aprovação desse projeto. Eu como representante da proteção animal, mesmo que esse projeto venha a ser editado, eu votaria contra. Porque nós temos aqui uma comissão de meio ambiente, proteção e defesa dos animais. Então como é que eu como proteção animal vou votar favorável no projeto que impede alimentar os pombos? Os membros da comissão do meio ambiente não deu pra ser favorável, portanto cai por terra essa questão de que não tem um parecer. Uma outra questão é dizer que o projeto tramita já há algum tempo na casa. Nós já tivemos aí duas reuniões das comissões que o projeto tramitou. Então eu não sei se tem necessidade de parar, de pedir vistas para que a gente tenha aí uma elucidação de pôs do projeto que eventualmente possa ter dúvida. Eu não tenho dúvida. Por fim, o texto foi aprovado pela maioria com votos contrários de Chandeli e Meidão e abstenções de Osmair Ferrari e do cabo Renato Abdala. Os textos aprovados seguem para a sanção do prefeito Jorge Seba. E nesta terça-feira, Votuporanga sediou a primeira reunião descentralizada do Coegema São Paulo, organizada pela Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social. Esse primeiro encontro reuniu representantes de mais de 90 cidades da região. Danila Rui Martins acompanhou e traz as informações. Votuporanga foi a primeira cidade do estado de São Paulo a sediar uma reunião descentralizada do Coegemas. Várias autoridades participaram desse encontro, bem como representantes dos governos estadual e federal. Entre elas, a presidente da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social, o Coegemas, a Magali Basile. Também a diretora de gestão do Cadastro Único, Ieda Castro, do Ministério do Desmomento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E ainda o responsável da Coordenadoria de Ação Social, Itamar Júnior, que no ato representou o secretário de Desmomento Social do estado de São Paulo, Gilberto Nascimento. Eu conversei com eles sobre o Coegemas e também a importância desse encontro aqui em Votuporanga. Vamos acompanhar. Coegemas é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social. Então nós congregamos os gestores municipais da assistência social para fortalecer as gestões de assistência. Trocamos experiências, trazemos informações do governo federal, do governo estadual. E neste evento de hoje é o nosso primeiro descentralizado. De maneira geral, nós fazemos ali no entorno da capital. Mas agora vamos para o interior mais distante, né? Então estar em Votuporanga é uma grande alegria para o colegiado. A minha vida a Votuporanga, eu venho falar do PROCAD SUAS, que é um programa de qualificação do Cadastro Único. Nós estamos num processo de averiguação de cadastro de pessoas que se apresentaram como unipessoais, mas que na verdade foram pessoas que acabaram deturpando um pouco a ideia do cadastro. O Cadastro Único é para famílias. Existem famílias unipessoais sim, mas algumas pessoas equivocadamente se declararam sozinhas. Houve muito processo de desmembramento das famílias. Eu quero trazer aqui o abraço do secretário Gilberto Nascimento, desenvolvimento social. E nós estamos aqui nessa reunião descentralizada, trazendo aqui para, se aproximando mais das cidades de pequeno porte, médio porte, para que nós possamos fortalecer essa política do social. Também esclarecendo as novas diretrizes agora do nosso governador, Tarcísio, referente à questão do Bolsa do Povo, como que nós vamos alinhar isso. E também entendendo quais são as demandas do município, aquelas dificuldades que o prefeito tem nos trazido, para que nós possamos representá-los e ali diante da secretaria poder fortalecer essa política pública. Nossa equipe também conversou com o prefeito Jorge Seba e a secretária de Assistência Social de Votoporanga, a Meire Azevedo. Esse é um evento que é chamado de Coegemas, mas na verdade são todos gestores que tratam da assistência social. E aqui a nossa assistência social, no comando da Meire, faz muito bem esse papel. E é um encontro que está reunindo hoje aqui 90 cidades, mais de 400 pessoas, para debater vários assuntos, como o Cade Único, sobre o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social que existe no Brasil. É a primeira vez que tem a capacitação do Bolsa Família e do Cade Único para esses municípios. Que os pequenos municípios têm uma dificuldade muito grande de estar tendo essas capacitações. Então, o Votoporanga uniu uma rede de forças aí e conseguimos trazer mais 100 municípios para ser capacitados no nosso município. Obrigado, Danilo, pela sua participação. E confira na tela as oportunidades de trabalho da semana em Votoporanga e região, no quadro Teleemprego. Em Votoporanga, empresa de internet contrata Supervisor Comercial Envie o seu currículo para rhconnectinternet.com.br A empresa Luapa Móveis contrata Montador de Móveis Envie o seu currículo para pessoal.ruapa.com.br O PAT, Poço de Atendimento ao Trabalhador encaminha para contratações Há vagas para Assistente de Montagem Telemarketing Eletricista Balconista Operador de Caixa Servente de Pedreiro Vendedor Externo Cadastre seu currículo na rua Barão do Rio Branco 4497 A ACV A Associação Comercial de Votoporanga encaminha para contratações As vagas são para Promotora de Vendas Maquiagem Operador de Telemarketing Vendedor ou Vendedora Cozinheiro ou Cozinheira Comida Japonesa Almoxerifado Repositor ou Repositora Motorista Ajudante de Motorista Professor ou Professora de Natação Esteticista Corendral Vachineiro Pintor Auxiliar de Açúque Recepção Cadastre seu currículo em empregavotu arroba cvnet ponto com ponto br A Santa Casa de Votoporanga A Santa Casa de Votoporanga contrata Auxiliar Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Estagiário ou Estagiária de Enfermagem Auxiliar de Limpeza Auxiliar Odontológico Informações em SantacasaVotoporanga O programa Emprega Votu tem 55 vagas disponíveis nesta semana Cadastre seu currículo em www.empregavotu.com.br A Prefeitura de Votoporanga abriu inscrições para o concurso público São 78 vagas para educação As vagas são para diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos As inscrições vão até o dia 27 de maio no site consupan.com.br O governo do estado de São Paulo também tem concurso aberto com vagas para toda a região Em todo o estado são 15 mil vagas para professores e inscrições até o dia 12 de junho No site vunesp.com.br O Conselho Tutelar de Votoporanga está no período de Pré-seleção de candidatos para eleições deste ano Inscrições até o dia 31 de maio na Avenida João Gonçalves Leite, 4705 O TV O Jornal faz uma pausa rápida para o apoio cultural Em instantes você vai saber detalhes sobre a campanha Faça Bonito Contra a exploração sexual de crianças e adolescentes Ainda previsão do tempo e muito mais O TV O Jornal volta já O TV O Jornal está de volta e a Prefeitura de Votoporanga tem reforçado as ações da campanha Faça Bonito Que repercute o dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes A campanha que segue até o próximo dia 29 com várias atividades desenvolvidas Mais detalhes com Danilo Arroyo Martins Até o final do mês estão sendo realizadas oficinas, rodas de conversas, entre outras atividades Os locais são AMI, Escolas Estaduais, Unifev e Concha Acústica O objetivo é prevenir e combater esse tipo de crime E se você sabe de algum caso de abuso ou exploração sexual desse público É importante denunciar As denúncias podem ser realizadas através da Polícia Militar, pelo 190 Também pelo Disque 100 e através do Conselho Tutelar Através do telefone 3422 2288 Obrigado Danilo mais uma vez Agora a previsão do tempo para terça-feira Segundo o portal Climatempo Segue firme o tempo, seco e firme O destaque para a nossa região norte-paulista É o sistema de baixa pressão que impede a formação de nuvens carregadas E faz com que a umidade relativa do ar chegue mais uma vez a níveis alarmantes no período da tarde Então fica o alerta Em José Bonifácio temos a máxima de 29 graus, a mínima de 15 E umidade do ar em 32% de mínima Álvares Florenci, a máxima na temperatura de 29 graus, mínima de 16 E umidade do ar tem mínima de 32 Em Polônia, a temperatura máxima de 29, a mínima de 16 e umidade do ar em 32% Já em Votuporanga, termômetros marcam a máxima de 30, a mínima de 15 graus No momento, temperatura e sensação térmica 28 graus A máxima de 30 será daqui a pouco, por volta das 2 horas da tarde Umidade do ar tem a máxima hoje em Votuporanga de 82% Por do sol previsto para 5 e 49 da tarde E falo sobre EAD Unifev, que é a melhor opção para quem está em busca de uma melhor qualificação profissional Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para os cursos de pós-graduação Então, vale a pena esse recado Trazem autonomia, os cursos trazem autonomia, flexibilidade Para que você aprenda no seu ritmo e da forma que melhor encaixa a sua rotina As aulas são totalmente virtuais Em uma plataforma intuitiva, com diferentes formatos de conteúdo Independente de como e onde você estiver A sua experiência e o seu diploma terão a chancela da Unifev, referência em educação Para mais informações sobre cursos, mensalidades e descontos Ligue 17 3405 9999 no ramal 913 ou então 17 99706 4080 A Comunidade de Recuperação Nova Vida realiza no próximo dia 3 de junho Um jantar dançante para arrecadar fundos para a instituição Quem traz detalhes sobre essa festa é o estudante do curso de Publicidade e Propaganda Da Unifev, estagiário aqui da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafoni O jantar dançante é uma forma que a instituição tem de arrecadar verbas E sobre isso eu converso com a Taíde Aparecido Que é presidente da Comunidade Nova Vida E que traz mais informações desse jantar para a gente Conta como que será o evento, o dia, o local e o horário, Taíde É, vai ser um jantar dançante, né É, ali no Botuporanga Clube Dia 3 de junho, a partir das 20 horas Vai ter um cardápio assim, muito variado, muito gostoso E nós vamos ter música ao vivo com o Marcio Zars Nosso amigo, cantor Que faz, participa de vários eventos E vai fazer como doação para nós E como é que faz para adquirir os ingressos E até que dia pode ser comprado o ingresso Os ingressos, a gente está pedindo assim Para comprar até com uma semana de antecedência, né Para a gente poder organizar certinho o evento E pode ser adquirido lá na PacMobile Que é minha empresa, na Wilson Foss 5292 No Escritório da Nova Vida Que é na Avenida Targino Granja Esquina com a Rua Paraguai E na loja O Carretel Na Rua Amazonas com a Sandra Sabemos que esse jantar é para arrecadar verba para a comunidade Para onde que vai além dessa verba? Ou é só para a comunidade? Essa verba é para a Comunidade Nova Vida É para custeio, né Para a gente poder, é, alimentação Salário Pagar as despesas do dia a dia Lá da nossa comunidade Deixa um convite para a população então Para poder prestigiar É, está até aqui o modelo do convite Convido a todos, né Estar prestigiando esse evento nosso Vai ser um evento muito gostoso Muito aconchegante Para casais Para não casais Um momento único assim Faz sempre que o Tuponega não tem um evento dessa forma A gente precisa, né De um evento dessa forma Jantar dançante Então convido a todos a estarem participando com a gente E nos ajudando nessa campanha Nessa promoção Muito obrigado pelas informações E ressaltando O evento é dia 3 de junho E eu volto com você no estúdio Bem legal com esse convite Encerro o TV O Jornal Primeira edição desta terça-feira E lembre que você pode acompanhar Outras notícias E reportagens de Votoporang Da nossa região Logo mais às seis e meia Na segunda edição do TV O Jornal Com Flávia Galdioli E também nesta quarta Às oito e quinze No Jornal da Manhã Unifed Tenha uma excelente tarde E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho